O cheirinho disso tá demais, hein, gente? Pelo amor de Deus! Então é o seguinte, vocês vão aprender agora a fazer um fuzil da calabresa. Coloca um pouco de azeite na frigideira, dá uma leve aquecida no azeite, aí você coloca a cebola, tá vendo? O chefe já traz a cebola com a colher. Eu vou pegar aqui, ó, e vou pôr essa calabresa, ela fica crua. Calabresa, você não precisa também torrar a calabresa, você põe a calabresa, trabalha a calabresa pra ela passar também, pra ela não ficar muito frita. Agora tem aqui o alho, que eu vou pegar com uma colher de alho, porque o italiano gosta muito do alho. Então a calabresa fica com gosto de alho e de cebola. Olha, esse aqui é aquele brócoli ninja, que a gente chama brócoli japonês. Se você quiser fazer com aquele brócoli tradicional, também você pode fazer com o brócoli tradicional, né? Pega o tomate e faz um molho, tomate com cacê chama. Esse molho aqui, a gente já pega, ele já põe um pouco de alho, um pouquinho de orégano, né? Pega o sal pra mim aí, pronto. Olha, o Bruno tá pondo o sal. Falei pra vocês pôr um pouco de manjericão. Você viu como é fácil de fazer? Só você ter uma praça montada, que aí você olha aí, ó. Então você vai ver aqui, que vai ficar mais molho, mais calabresa do que o próprio fuzilho, entendeu? E servindo o prato pra vocês. Esse prato que o Bruno vai fazer, vai ser um prato individual, que ele vai servir, porque o prato dá pra duas pessoas comerem bem. Aqui a gente dá uma finalizaçãozinha. Amém, né? Há 28 anos atrás, eu decidi fazer um programa de culinária e pegou no... Eu fiz o piloto. E quando eu fiz o piloto, o pessoal da emissora abraçou o piloto e falou, é isso mesmo, eu chamava uma chão em frigideira. Depois, quando eu fui pra banda e pra fazer o Brasil Verdade, aí o Silvio me contratou pra ser ator da casa, fazer um programa com o Golias e o Moacir Franco. Aí eu saí e fui falar pro Silvio, que eu tava na televisão há tantos anos, e ele me deixou com uma TV a cabo. E até hoje nós estamos nessa TV a cabo. E graças aos céus, estamos no estado de São Paulo inteiro e também em Manhattan, hoje, como pilotando o fogão. Chefe de cozinha hoje é um cargo, é um posto dentro de uma empresa, dentro de um restaurante, dentro de um hotel. Nós somos realmente cozinheiros. E isso é até bom deixar muito bem claro, porque muitos alunos saem hoje das faculdades dizendo, eu sou um chefe de cozinha. Não, você é um cozinheiro. E Deus queira que seja um ótimo cozinheiro, né? Pra poder almejar o cargo de chefe de cozinha. Quando eu tinha uns 15 anos, eu resolvi que eu queria trabalhar com isso. E foi muito difícil com a minha família, porque eles achavam que eu era menina, que era uma coisa difícil, que chefe de cozinha é uma profissão muito masculinizada, e que eu ia ter dificuldades. Então eu resolvi que eu queria, e eu fui trabalhar no primeiro restaurante, quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo com o Frederico Frank. Eu fui aprendendo, fui gostando, fui descobrindo cada vez mais que eu realmente gostava disso. Minha especialidade é cozinha do sul da Itália, Campanha, Calábria e Sicília, que é a origem dos meus quatro avós. Eu trabalhei em muitos lugares efetuando essa cozinha. Eu conheço a cozinha internacional, eu faço pra mim, pessoalmente, cozinha do mundo todo, porque eu gosto de treinar várias técnicas. Hoje a alta gastronomia está dominando o mercado, tá? E só que eu prefiro continuar na antiga gastronomia italiana, que pra mim é a minha paixão. Eu trabalho com bastante temperos vindos de fora, coisas, especiarias da indiana, especiarias tailandesas, algumas coisas que tentam chegar da China, coisas que vêm da Espanha. Eu respeito demais o meu país, o Brasil. Eu amo o meu país. Eu sou até muito patriota. Eu procuro usar 90% dos temperos nossos aqui. E mesmo temperos em podes hidratados, nós estamos hoje num patamar muito bom. Então eu creio que você não tem que correr muito pra fora, não, atrás de insumos, de temperos. Nós temos um perfume muito bom aqui no Brasil. A cozinha italiana, ela é a cozinha mais consumida no mundo, fora da cozinha de cada país. Hoje a cozinha italiana no Brasil, ela faz parte da cesta básica. Então o brasileiro, ele tem a grande paixão de comer a comida do sul da Itália, que é aquela macarronada, que com o molho que fica apurando várias horas, que inclusive quando eles vão no norte da Itália, eles acham que a cozinha italiana na Itália é completamente diferente, que não existe a cozinha da gente. Existe, mas é bem localizada no sul da Itália. Então acho que pro paulistano, pro brasileiro, o hábito alimentar de cozinha italiana é 100% o sul da Itália. Então, por exemplo, aqui nesse restaurante que eu trabalho, que é o Café Med, a gente diz que é uma gastronomia mediterrânea. Por quê? Porque aqui tem uma junção de elementos da gastronomia mediterrânea. O que é gastronomia mediterrânea? É a mistura de vários países que são regados pelo Mediterrâneo e que trazem esse tipo de comida. Então é isso que eu procuro me basear aqui. Agora eu vou fazer o namorado com aspargos e azeite de manjericão. Então ele só vai ser temperado com sal e pimenta. Pimenta do reino preto, se puder moer na hora, melhor. Aquece bem a frigideira com um pouco de azeite. Daí eu vou cozinhar os aspargos. A gente tira essa parte daqui porque ela é um pouco fibrosa. Então é bom dar uma descascada. E vou cozinhar nessa água. Água bem quente com sal. Ao mesmo tempo eu já vou preparando o molho. Então são as folhas de manjericão. Pateadas finas. Aí ela vai ser misturada com um pouco de azeite, sal e alho. Pra ela ficar exatamente assim. Agora que ele formou uma crosta e uma coloração bem bonita, eu viro e depois ele vai finalizar no forno por causa da altura. Daí ele vai pro forno pra ele cozinhar por dentro. Mais ou menos uns 10 minutos, depende do forno. Pra fazer os aspargos, a gente vai dar uma... Eu tô dando uma pré-cozida neles na água fervendo. Então, quando eles estiverem pré-cozidos, eu vou dar um choque térmico no gelo pra parar o cozimento, né? Esse choque térmico é muito importante. Porque, primeiro, a gente chama na gastronomia de branquear, né? Isso aqui é importante por causa da cor, né? Que ele deixa o verde vivo. E pra você não perder o ponto dos vegetais. Agora eu vou pôr o azeite pra gente... Pra poder fazer os aspargos. Um pouco de alho. Não é pro alho queimar, é só pra ele soltar o aroma e o sabor. Pimenta, pouquinho de sal. Agora o peixe já tá bom. Aí é a montagem do prato. Super fácil de fazer. E aí o molhinho. Pronto. Eu tenho o título de maestro da Coutinho aqui, com mais de 25 anos, e eu sou maestro da gastronomia italiana no Brasil. Título dado pela Câmara Italiana de Comércio. Alguns bons aí tem, eu também tenho. A gente não pode dizer prêmios, né? Porque essa daqui, por exemplo, é o título de Masterchef. Masterchef a gente adquire acima de 25 anos de gastronomia, tá? Comprovadamente. Pra você ter um Masterchef de 25 anos, você tem que comprovar história dentro dessa cozinha. Você tem que fazer por merecer. E claro que você tem que ter um talento para a criação, mas tem que ter um talento para a comando, né? Eles hoje acham que chefe é criar, né? Criação é o último momento. Um chefe, ele tem que ter comando, ele tem que ter autonomia, ele tem que ser antes um restauranter, ele tem que ter um conhecimento erudito, profundo da história, para depois ele se tornar um chefe. Eu disse, não, você se torna um cozinheiro, um bom cozinheiro, então. O problema é que o mercado está formando demais chefes e não tem cozinheiro. O primeiro segredo é gostar. Quem não tem prazer, quem não cozinha com gosto, com paixão, com prazer, não existe. Segundo, higiene. e produtos de primeira linha. Quem trabalhar com segunda linha está arriscando o pelo dele, do cliente e o nome da casa dele. Está aparecendo muita coisa nova porque não tem mais o que inventar, tá? Não é a minha praia. Minha praia é o italianão mesmo, aquele autêntico, todo mundo gosta de comer bem. E na minha concepção, esse tipo de gastronomia nova, ninguém come bem, entendeu? Você vai, faz bonito, paga caro e sai com fome. A minha filosofia pessoal de apresentação de um prato é que o meu cliente saia satisfeito que ele coma e saia satisfeito, sem fome do meu restaurante. Existem filosofias dos pratos de menu degustação. Quando você coloca oito, nove pratos na frente de um cliente pra ele fazer o menu degustação, você não pode criticar um chefe de colocar pouca comida naquele prato porque a pessoa vai comer oito pratos. Se você somar todos os ingredientes que ele comeu nesses oito pratos, talvez dê um do que eu forneci. E a nossa italianona mesmo, sai todo mundo, olha o tamanho da... Até pra... Olha o balanço da... Quer dizer, é maravilhoso. Eu me emociono. Quando eu como, eu dou vontade de chorar. Porque comer é bom demais. Entendeu? E é difícil você achar um chefe que não seja do meu tamanho. Eu acho que pra ser chefe, você tem que... Você, antes de mais nada, tem que ser um grande aficionado pela gastronomia, um grande apaixonado pela gastronomia, pela cozinha. Você pode ser um ótimo cozinheiro, mas não ter capacidade de liderança. Você não vai ser um bom chefe. Pra se ser um grande chefe de cozinha, acho que antes de mais nada, tem que ter humildade, amor e sensibilidade. Então, quem tá cozinhando, tem que tá com esse sentimento. porque diretamente a pessoa passa pra comida o que ela tá sentindo. Eu acho que pra ser um grande chefe, você tem que amar, respeitar a sua equipe e, sem dúvida, sempre tá atualizado. O mercado hoje não tem lugar, não tem vaga pra quem não está no meio dos bons. E eu trabalho no Brasil inteiro. Eu tenho cliente que manda um avião vir buscar lá do interior do Amazonas, de Manacapuru, vir buscar aqui pra fazer um almoço pra ele e pra dez amigos. Acabou o almoço e tarde o avião me traz de volta. Entendeu? Então, hoje eu posso me dar o luxo de fazer isso. Só que eu também já fui vendedor de cachorro-quente na rua. Só que o meu cachorro-quente, ele não era um dos melhores. Tenho certeza que era o melhor de São Paulo. O cozinheiro, antes de tudo, ele tem que ter técnica. Ele tem que ter domínio do fogo, da altura, da temperatura do fogo, saber os procedimentos de cozimento de cada alimento. Ter essa técnica e depois ter a criação, né? A criação com um bom senso. Eu vou preparar um atum com azeite de ervas e especiarias, tá? E guarnecido com cuscuz marroquino. Primeira coisa, salgar o atum, né? Uma pitada de pimenta do reino. Uma boa pitada, né? Pra deixar ele encrosta. Ervas frescas, né? Que vamos fazer com azeite e ervas frescas, manjericão, sálvia e cebolete. Levemente uma picada. Vamos adicionar azeite à frigideira. A frigideira já tá quente. O óleo tem que estar bem quente. O atum ainda é servido mal passada. O atum, como é mal passado, você passa os quatro lados. Aquele aqui é uma crosta de pimenta. Vou fazer um pouco de cuscuz com legumes, tá? O cuscuz já tá preparado. Adiciona só legumes. O atum tá bom. Vamos retirar o atum. Vamos deixar o atum descansando um pouco. Para finalizar, azeite, limão. Pimenta do reino. As ervas. As ervas já são levemente puxadas. A erva não pode ter muito contato com o fogo. E a guarnição vai à parte marroquina. É só finalizar e mandar. Kaio. Música 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 Tchau.